Sopra, Espírito de Deus, neste lugar Com Teu poder e Tua graça Venha viva Sopra, Espírito de Deus, neste lugar Com Teu poder e Tua graça Venha viva Sopra, Espírito de Deus, neste lugar Mais um exército se levantar Sob as feridas não tratadas Vem restaurar e curar Sob os maravilhosos secos Mas o exército se levantar Sob as feridas não tratadas Vem restaurar e curar Sob os nossos corações Vem, Senhor Sob todas as nações Vem, Senhor Sob toda a terra estende a Sua glória Vem, Senhor Vem, Senhor Sob toda a terra estende a Sua glória Ora, vem, Senhor Jesus Ora, vem, Senhor Jesus Ora, vem, Senhor Jesus Tentei somente